Bom dia, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem protegidos, se cuidando, se movimentando. Olha eu aí na sua telinha, mais uma vez, professora Michelle Cageron. Vamos lá iniciar nossa semana de treino, de movimento. E pra prática de hoje a gente vai precisar só de uma cadeira, tá? Então corre lá, pega uma cadeira, deixa ela grudadinha em algum lugar fixo pra não correr o risco de escorregar. E hoje a gente vai fazer uma aula super curtinha. Eu vou passar pra vocês só três exercícios e vocês vão gastar aí no máximo 15 minutinhos, 12 minutinhos pra fazer essa prática comigo, tá bom? A primeira rodada eu vou fazer juntinho aí com vocês. Depois vocês vão descansar, apertar o play de novo e repetir mais duas vezes. Beleza? Combinado? Então bora lá, gente! Então pra começar aquela espreguiçadora, né? Pra gente acordar, mandar a preguiça ir embora. Movimento um pouquinho, ó, pras laterais. De um lado pro outro. Vai lá na frente. Deixa o pescoço escondidinho, prende os braços. Isso. Pra cima, ó, e pra lateral. Vai alternando. Aê! Os dois joelhos em flexão. Relaxa o tronco pra baixo. Pode movimentar um pouquinho, ó, pra frente, pras laterais. Isso. Ó, vem subindo devagar. Muito bem. Movimenta um pouquinho a perna lá na frente. Pode até caminhar um pouquinho aí no espaço que vocês tiverem. Só toma cuidado pra não acertar nada, não derrubar nada. Sobe com a perna em direção ao tronco. Pra lateral, ó. Isso. Explora um pouquinho aí no espaço que você tá. Só toma cuidado pra não derrubar nada, não chutar ninguém. Muito bem, pessoal. Vai parando devagarinho. E bora pra nossa prática, ó. Lembra, deixa a sua cadeira apoiada em algum lugar fixo pra não correr o risco de escorregar. O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser aquele sentar e levantar. Força na perna, força no bumbum pra fazer esse exercício. Tudo bem? Quem não conseguir fazer sem apoio, pode deixar a mão, ó, apoiada nas laterais da cadeira. Tudo bem? Esse movimento eu vou pernometrar um minutinho. Ok? Vai no seu tempo, no seu ritmo. O que é mais importante? A gente permanecer em movimento durante esse um minuto. Então, cansou? Diminui um pouquinho o ritmo. Diminui um pouquinho a amplitude. Mas tenta permanecer durante um minuto em movimento. Ok? Eu vou deixar a minha cadeira de lado, ó, pra vocês visualizarem melhor. Pra vocês que estão me acompanhando, a cadeira fica apoiada. Beleza? Então, bora lá. Eu já vou começar a cronometrar aqui. A gente vai começar em pé. Encostou o bumbum na cadeira, ó. Subiu. Não precisa contar. Fica aqui comigo, ó, até a gente completar o minuto. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Quem não conseguir subir, apoia a palma da mão, ó, na parede, ó. Fica mais fácil. Bom, a gente aumenta aí um pouquinho a base de equilíbrio. Ok? Bom. Segura nas laterais da cadeira. Sobe menos. Tudo bem por enquanto, pessoal? Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Encostou o bumbum, subiu. Encostou o bumbum, subiu. Maravilha! Um minutinho. Difícil? Não, né? De frente pra sua cadeira. O que a gente vai fazer? A gente vai encostar o pé no assento da cadeira. E vai trocando. Mesma coisa, ó. Você vai ficar de frente. Sua cadeira fica na lateral agora. Se precisar, ó, apoia a palma da mão na parede. Ok? Mais um minutinho. Bora lá. Sem pressa, pronto. Consigo chegar o meu pé no assento. Sobe até onde você conseguir. Tudo bem? Tenta olhar pra um ponto fixo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Isso. Tá quase acabando. Cansou? Diminui um pouquinho o ritmo. Se cansou, faz aqui, ó. Tinha uns calcanhar no chão. E os braços vão acompanhando esse movimento. Se você tá de boa ainda, ó. Não cansou, continua. Lembra que o mais importante é a gente completar todo esse ciclo em movimento. É só um minuto. Tá quase acabando. Eu tô com vocês. Maravilha, pessoal. Terceiro e último. Esse vai ser um pouquinho mais acelerado. Bom? Vou ficar de lateral. É um lateral pra vocês visualizarem. Vem um pouquinho pra frente da sua cadeira. Os pés vão ficar bem firmes no chão. Ok? Mas minha coluna é dando costa. A coluna vai ficar retinha. Eu vou aproximar as duas pernas e os dois braços. Daí eu vou abrir a perna pra lateral. E o braço vai acompanhar esse movimento. É um colichinelo sentado. Certo? Um minutinho e já tá valendo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Quem conseguir, ó. Acelera. Pronto. Não dá canseio. Diminui o ritmo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Tenta coordenar o movimento de braços e pernas. Mais vinte segundinhos, ó. Tá quase acabando. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Acabou! Aproveita que você tá na cadeira, ó. Esfreguiça um pouquinho. Bebe uma água. E aperta a play de novo. E vocês vão fazer mais duas repetições. Tá bom? Tô contando com vocês aí. A primeira eu fiz juntinho com vocês. Então, vocês continuem por aí. Super beijo. E até a próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.